Fechou aí? Ela tem que ir com série agora, né? Essa música já tá bom já, né? Tem que ter um baracol agora. Porque pra essa parada aí, tá pra fazer vários de um minuto aí. Agora é bom botar aquela parte que rola a conversa. Tem que ser mais rápido, sabe? Mas é assim mesmo. Aí calma essa porra. Tem que ser um minuto só agora. É um refranco. Sim, é um refranco. Seu refranco, calma Só que ele tá brigado! Só que ele ia tentando Certo! É um refranco. Vai ficar com ele pra me poder pegar! Beleza! Vai ficar com ele pra me poder pegar! Ora, agora faz o barco! Pega o barco! Pega o barco! Pega o barco! Cran, 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 cran. Bora, pato. Bora o seu radinho. Cran, cran, cran. Pega o pato, pega o pato. Cran, 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 cran. Pega o pato, pega o pato. Cran, 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 cran. Pega o pato. Pega o pato, pega o pato. E vem comigo pelo mestreiro. Boli um chinês. Pega o pato, vai. Filho, apreta, está no ar, papai. Lá em casa tem um pato, Dordínio, pra mananar, Só que ele é afetado, Tô pensando em matar. Lá em casa tem um pato, doidinho pra danar Só que ele é atentado, tô pensando em matar Mas só que ele é agarrado demais Não sei o que fazer pra me poder pegar Vou convidar algo dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pega o pato, pega o pato, pega o pato Vem, 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 pega o pato, pega o pato Vem, 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 pega o pato, pega o pato Vem, 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 pega o pato, pega o pato Vem, 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 pega o pato